Vamos falar sobre a tosse, aquela célebre pergunta, mas doutor, tem um tempo assim que é limite para a gente tolerar a tosse? A tosse de, estou falando de uma tosse de um resfriado, uma criança que adoeceu agudamente, teve aquele quadro de secreção nasal, nariz entupido, teve febre nos primeiros dois dias e depois ficou com aquela tosse residual. É óbvio que uma consulta aí nesse momento é muito importante, examinar a criança, ouvir essa história clínica, escutar com mão, isso aí é muito bom, mas o fato é que examinado essa criança, se estiver tudo bem, a gente não tem um tempo certo de quanto pode durar essa tosse. Isso aí pode chegar a mais de duas semanas, três semanas e duas coisas a gente tem que ver. Um é se existe aquela evolução clínica favorável, a criança foi examinada, estava tudo bem lá no começo, foi certificado nisso e ela vem com a evolução de melhora, a tosse que predomina à noite depois de deitar, que vem diminuindo gradativamente a intensidade, opa, é a evolução de melhora. E a segunda coisa é prestar atenção se não há reinfecção, novos episódios, que é o que está acontecendo muito hoje, as crianças estão emendando um resfriado no outro e aí parece que está terminando um e começa o outro, e aí dá uma impressão de que é um contínuo, que não melhorou nunca, então tem que ficar ligado nisso também.